O corpo de Yasmin Keroly Rocha da Silva, de 17 anos, foi encontrado dentro de uma caixa, numa estrada de terra. O caso ainda é um mistério, já que o local em que o corpo foi encontrado fica na zona rural, a cerca de 3 quilômetros de Anápolis. O corpo de Yasmin foi encontrado por um chacareiro que estava passando aqui nessa estrada vicinal. Como a gente observa, o local é usado como descarte de lixo. E ele teria estranhado o fato de ter uma caixa, estilo de um baú, bem aqui, neste local. Ao chegar perto e olhar, ele encontrou o corpo da adolescente. Na hora, avisou a polícia militar e, na sequência, a polícia civil e a polícia técnico-científica estiveram aqui. O corpo da jovem foi recolhido, levado para o IML de Anápolis. Em um laudo preliminar, foi constatada que a morte foi por asfixia e nenhuma marca foi encontrada no corpo de Yasmin. O caso está sendo acompanhado pelo grupo de investigação de homicídios. Pelo que foi encontrado no local, dá a entender que só foi um local de desova, né? Ela teria sido morta em outro ambiente. Não há nenhum sinal ali de desalinho, de luta ou coisas do gênero, né? A caixa foi deixada lá, sem muita movimentação no local e houve essa tentativa de incineração do corpo, né? Que ela foi falha. A gente percebe que teve um início de combustão, mas que nem prejudicou a identificação do corpo. Então, eu acredito que foi uma ação rápida, né? Deixaram o corpo, tentaram até a fogo e deixaram o local, não percebendo que o fogo teria apagado. Yasmin deixa um filho de um ano e meio. A polícia disse que vai rastrear os passos da adolescente para localizar testemunhas. A gente agora busca esses últimos passos que foram dados pela vítima. Há uma informação de que ela teria frequentado uma festa aqui na cidade, no sábado à noite. Isso está sendo confirmado a partir do depoimento de testemunhas. Então, agora a investigação, ela segue internamente. A gente não tem como divulgar todos os detalhes aqui para não prejudicar a evolução do caso. Até agora, nenhuma linha de investigação foi descartada. E tem um detalhe que chama toda a atenção. Em março deste ano, Yasmin ligou para a polícia militar para pedir apoio aos policiais para irem com ela até a casa do ex buscar uma geladeira. Na época, ela disse à PM que estava em processo de separação e tinha medo do ex-companheiro. E já havia até sofrido agressões por não aceitar o fim do relacionamento. Até o momento, ninguém foi preso. Nesse momento, a gente não pode descartar nenhuma linha de investigação. Todas as informações referentes a essa pessoa são reunidas e discutidas dentro da equipe de investigação. E a gente vai exaurindo um a um para buscar qual seria a que determinou a causa do óbito. Então, agora realmente é um trabalho de paciência. A gente pede aí que a família tenha essa paciência, confiança no trabalho da polícia. Que a gente espera que, o quanto antes, a gente já possa estar anunciando o desfecho desse caso com prisão dos autores.